Então, eu pedi para começar, porque eu acho que é importante falar brevemente sobre a relação entre a educação em direitos humanos e a educação infantil. A gente tinha falado um pouquinho já sobre isso, mas a oportunidade é boa, porque está todo mundo aí, enfim. Conflitos e a necessidade de mediar esses conflitos, ou seja, de entender o que aconteceu, de escutar os dois lados, de ter alguém neutro, capaz de fazer as partes enxergarem o ponto de vista umas das outras, é uma situação muito frequente na educação infantil. Quem trabalha com educação infantil sabe disso. As crianças estão ocupadas com os conflitos. É muito importante que elas vivenciem os conflitos. Segundo o Valon, por exemplo, o conflito, ele usa essa palavra que eu acho bonita, dinamogênico. O conflito provoca o crescimento. Se a gente não enfrenta os conflitos, é mais difícil crescer. Então, as conversas, a explicitação, a escuta, que são situações que são frequentes nesses métodos de conciliação, mediação, justiça restaurativa, quando eles são utilizados com os adultos. Mas, na educação infantil, eles são parte do cotidiano, acontecem todo o tempo. Então, compreender essas atitudes, que parecem muito básicas, quase banais, elas estão profundamente ligadas a uma possibilidade real de viver uma educação em direitos humanos, vivendo, como a Flávia disse, nessa fala tão bonita que ela fez hoje, situações de justiça e de respeito. Então, a educação infantil é o reino do exercício, da construção das primeiras regras, dos primeiros combinados, que todo mundo deve aprender a respeitar e assumir a responsabilidade quando, por alguma razão, não consegue respeitá-los. Então, é muito importante. Infelizmente, nós, adultos, muitas vezes não atentamos para isso e a gente não atua dessa forma mediadora e não consegue reconhecer a importância dos conflitos entre as crianças. Se os conflitos, dúvidas, as reações das crianças, às vezes as crianças ficam muito bravas, batem, brigam, se isso não é um assunto para a gente também, não nos interessa também, as crianças acabam aprendendo que essas coisas não são importantes, e elas são importantes. Então, uma das questões que o Respeitário é Preciso problematiza nas suas ações e no material é essa ideia, infelizmente, muito disseminada, principalmente nesse momento que a gente vive, eu tenho visto muito, já era comum, no início do Respeitário é Preciso, a gente conversava muito sobre essa ideia, e que está muito disseminada atualmente numa sociedade, num momento em que as pessoas têm sido hostis à escola, achando que a escola não é um lugar bom, onde acontecem coisas, existe uma hostilidade à educação. Então, esse binômio, quem educa é a família e quem ensina é a escola. Como, que concepção de educação que é essa, de uma escola que não ensina, como é que é possível discriminar essa educação que acontece de jeitos diferentes, em lugares diferentes? Como é que a educação pode não ser um lugar de ampliação de horizontes? Então, eu acho que isso contribui para um equívoco que é comum dos adultos, que é atribuir aos conflitos comuns na primeira infância um status adulto, consolidado, e não é assim. Então, a gente taxa as crianças, às vezes muito pequenas, ainda bebês, de violenta ou problema, esquecendo que a educação infantil é um momento em que as situações de conflito podem ser problematizadas e elas podem gerar aprendizagens importantes na direção de tudo isso, que a gente está falando de uma comunicação não violenta, da escuta do outro, da cultura de paz. É claro que a professora de educação infantil não precisa ser uma mediadora de conflitos especificamente capacitada. Acho que os relatos que vocês trazem mostram muito para a gente que dentro da escola, e a Ana falou um pouco disso, a Ana Lúcia, quando ela estava explicando o lançamento do caderno, qual é o conteúdo do caderno. Todo mundo na escola pode comungar de uma ideia de mediação de conflitos. E conhecer, como bem disse a Juliana, as suas crianças, cada uma delas, saber os nomes das crianças. Isso é o reconhecimento de um direito humano, que é a gente saber o nome dos meninos, das meninas, saber os nomes dos pais, das mães, tratá-los pelo nome. Porque não saber e não tratá-los dessa forma impessoaliza as relações. E a gente ainda vê que é uma coisa difícil. Todo mundo é mãe, todo mundo é menino. Mãe ou pai, ou pai ou mãe, ou todo mundo é menino. Então, acho que é uma coisa importante. Não sei. Claro, na IMF também. Então, acho que isso se refere, que eu estou dizendo, já vou terminar, ao trabalho básico de todo dia, de todos os adultos na educação infantil. Mas existem também outras relações conflituosas e que também geram a possibilidade e oportunidade de crescimento, que pode acontecer no SEI ou na IMEI, envolvendo adultos. A Flávia trouxe alguns exemplos também. Então, conflitos dentro da própria equipe, que são comuns. Então, a coordenadora que odiava, a diretora. Ou conflitos entre a escola e o bairro, conflitos entre a escola e a família. Aí se faz muito importante. Acho que o trabalho trazido aqui pela equipe do SEI mostra isso para a gente. A formação de pessoas estudiosas, interessadas no que é a mediação de conflitos. Conflitos, capacitada, que vá se aperfeiçoando continuamente com relação a isso. E que não confunda mediação de conflitos com o simples apaziguamento de ânimos. Ou com um estereótipo de boas intenções ou de amor. Como muitas vezes a gente vê. As pessoas falam, precisa de amor? Precisa, precisa mesmo. Mas é bom também que a gente estude, se capacite, discuta, converse, se forme. Para nos tornarmos competentes nas situações em que é necessário fazer essa mediação. Então, uma equipe estudiosa que reflita e que recupere o que são os tais dos direitos humanos. No momento em que estes direitos também sofrem ataques. Todo mundo sabe que a expressão direitos humanos, os significados eles modificam, eles caminham. E hoje é possível que muitas pessoas olhem ou ouçam essa expressão direitos humanos com preconceito. Sobre o que é isso, a sua compreensão. Então, um reducionismo com equívocos que tem impedido uma boa parte da sociedade de ver que os direitos humanos, eles defendem a nossa dignidade, defendem a nossa humanidade e garantem que a gente não caia na barbárie das relações, mas que a gente saia delas. Não é, porém, uma educação fácil. Queria terminar dizendo isso. É uma educação que dá trabalho, que dói, para citar a Madalena Freire. A Madalena sempre fala isso. Ela faz esses jogos de palavras. Educador, educa, ador. Então, citando a Madalena, é uma educação que dói. Na medida em que, quando a gente medeia conflitos, ou quando a gente faz com que as crianças olhem para os seus conflitos, ou os adultos também, isso tira a gente de uma posição, como com as crianças, egocêntrica, uma posição voraz. Porque as crianças, os adolescentes, as pessoas que estão lá em formação, principalmente as crianças pequenas, no caso do SEI, as crianças acham sempre que o desejo delas é mais importante que o do outro, ou que querem ter sempre razão, não querem abrir mão das suas convicções. Então, reconhecer os direitos humanos é ser adulto. Nesse sentido não estereotipado. É sair de uma posição infantilizada, também no sentido patológico, talvez, e enfrentar o fato de que viver em sociedade, na educação infantil, no seu pequeno grupo, com as crianças, com seus pares, viver a democracia não é simplesmente ter o seu ponto de vista ou o seu desejo satisfeito. Então, não é à toa que você termina também a sua exposição com aquela fala sobre a democracia que a Gunga falou para vocês. Então, nesse sentido, eu acho que a sequência de ações que foi realizada no SEI Parque Santa Rita, ele dialoga com uma ideia de educação em direitos humanos que dá trabalho, que gera trabalho para a gente. Então, porque sai da idealização e convida a pôr efetivamente mãos à obra, criando a comissão, criando espaços reais para que ela aconteça. Então, quando levanta os objetivos da comissão, o cronograma das reuniões, as pautas de cada uma das reuniões, você está construindo isso. Quando busca uma homologia desses processos, no sentido de vivência real de uma educação em direitos humanos, quando realiza, por exemplo, as ações que estão propostas lá no material do Respeitar é Preciso, e amplia com a identidade, com a natureza da escola, que é a personalidade da escola. Então, quando vocês ampliam isso, organizando as sessões de cinema, escolhendo aqueles títulos que vocês passaram lá para a equipe, os filmes. quando inclui a comissão de mediação de conflitos no projeto pedagógico do SEI. Então, isso realmente dá à comissão de direitos humanos, dá à questão dos conflitos, da importância dos conflitos, uma visibilidade e a possibilidade de que ela realmente ocorra e não fique só na fala. E quando, por fim, harmoniza o Respeitar é Preciso, isso eu achei muito legal, Débora, com os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, reconhecendo, é tão legal quando você fala isso, sinalizando com o amarelo, que é uma coisa que, às vezes, é tão difícil as unidades se conferirem o amarelo ou o vermelho, mas vocês sinalizam ali com o amarelo, indicando que precisa de atenção quanto ao desenvolvimento de atitudes de respeito das famílias para com as professoras e professores e das professoras e professores com relação às famílias. Então, eu acho que tem muita coisa importante. Eu já tinha tido a oportunidade de ver o material, o PowerPoint de vocês, e acho que... Bom, então, para a gente ser fiel ao nosso cronograma, o que eu queria dizer é isso, vou passar para a Dani, que agora vai comentar o mesmo trabalho. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, prazer imenso ser convidada pelo Instituto Vladimir Herzog, muito obrigada. Prazer de rever pessoas, conhecer várias outras e de ter acesso a todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, que, olha, não é pouca coisa, né? Então, eu vou primeiro comentar o trabalho da Débora, que a Débora trouxe para a gente e eu vou fazer perguntas também, Débora, para depois, podem ser perguntas se alguém tiver coisa parecida, depois me complementa, a gente pode fazer algo assim para já iniciar os nossos debates, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, Débora, é que você fala do impacto da formação. Isso não é qualquer coisa, né? Quando a gente pensa numa formação, você está dando outro lado, né? O que é essa formação, como chega? Como essa formação chega? E aí você nos mostra a institucionalização da Comissão de Mediação de Conflitos no SEI. Então, isso tem todo um passo, tem toda uma conversa sobre o que vocês utilizaram daquela formação também. Foi oferecida para todos, né? O que é que naquele SEI serviu àquela formação? Então, uma coisa que me chama a atenção no seu relato, enquanto coordenadora, primeiro, o tempo. Você fala maio de 2017. Então, a gente está falando de um projeto de, no mínimo, dois anos. Não é qualquer coisa também. É uma vivência aí que está se consolidando. É como eu disse, eu tenho a impressão, quando eu te ouço, da constitucionalização dessa comissão, que ela está acontecendo, né? Então, estamos em formação, me parece. Não está tudo pronto, não está tudo formado, mas estamos em formação. Então, isso passa para mim de forma muito forte, assim, a sua fala. E como vocês utilizam o material do respeitar é preciso? Então, aquele primeiro material que a Ana apresentou para vocês, do caderno do respeito na escola. Lá tem uma série de atividades. A Débora apresentou algumas dessas atividades. O mapa dos sonhos, o mapeamento do que vai bem e o que vai mal, e o plano de ação. Então, como o SEI fez, usou essas etapas para pensar a sua própria comissão de mediação de conflitos. Eu acho que isso é muito importante, porque há anos atrás, quando eu era chamada para falar de mediação de conflitos, eu lembro que uma fala muito recorrente eram de pessoas que tinham absoluta noção de que elas eram pessoas boas e que elas estavam ali para mediar o conflito porque elas estavam acima do conflito e diriam quem tinha razão e quem não tinha. E era um pouco essa ideia bastante disseminada. Então, o que a Débora traz é uma outra coisa. Fala, olha, não sabemos o que é, estamos formulando junto com vocês, da DRE, São Miguel, estamos aceitando a formação e estamos fazendo coisas novas a partir dessa formação. Então, tem uma diferença entre o lugar de quem já sabe e aquilo que a Ana Catão trouxe para a gente que eu achei maravilhoso também, a questão da coragem. É preciso um lugar de coragem para fazer isso. E, é claro, o que a Flávia falou do horizonte mexeu muito comigo, Flávia. Porque essa questão também, porque a Flávia também é meu horizonte. Então, essa questão de como que a gente vai tendo esses horizontes e me parece que as formações foram seu horizonte como coordenadora naquele momento. Então, você traz duas questões muito precisas. A do embasamento teórico como importante da ampliação do olhar. Isso eu também acho muito importante. O quanto... À medida em que a gente tem mais contato com essa questão de mediação de conflito, que chega em forma de lei e depois vai se ampliando com uma formação baseada nos direitos humanos, a gente vai ampliando esse espectro dessa mediação de conflitos. Então, não é algo mais que chega do jurídico ou chega somente da justiça restaurativa e chega na educação, mas é algo que a gente vai formando juntos, essa ideia de mediação de conflitos. Então, na ocasião, eu até dizia, vamos começar dizendo o que ela não deve ser, já que a gente não sabe exatamente o que ela é ainda. É uma forma da gente lidar com isso. E, obviamente, de impactar no projeto político-pedagógico. E no olhar dos indicadores da qualidade da educação infantil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente como é que foi essa entrada no projeto político-pedagógico e como é que foi esse olhar dos indicadores da educação infantil. Porque isso não é qualquer coisa, já é um segundo passo que vocês estão dando com as comissões de mediação de conflito. E, quando você apresenta a lei, discussão, materialidades, você também fala, o que a Juliana vai falar muito também, já vou comentar, do dar vez e voz. O que é dar voz? E, quando a gente fala dos pequenos, essa questão é ainda mais delicada. O que significa dar voz para os pequenos? Porque sempre que a gente fala do sei, tem uma relação que me parece imediata de conflito com as famílias. Então, você fala do respeito da escola para com as famílias e vice-versa, de como também a escola precisava ser respeitada pelas famílias. Então, me parece que o cerne da mediação de conflitos que você apresenta, depois de todo o caráter formativo que vocês tiveram, tinha como cume, como excelência lidar com essa questão que parecia a questão urgente, a questão do presente, a questão da atualidade de vocês. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. E, obviamente, parabenizar, sei parabenizar o seu trabalho, de toda a equipe, porque isso é feito por uma equipe. E aí, quando você traz e fala o seguinte, olha, as vagas que aparecem são vagas de aposentadoria. E os eventos que tem, essas professoras que passaram pela escola são chamadas. Então, isso dá para a gente um indicativo de que tem toda uma ambientação para que essa formação ocorra também. E aí, eu queria te ouvir, você como coordenadora, o que você faria se não houvesse essa ambientação? Assim, só pode ser uma dica, uma coisa, o que você faria como coordenadora se não fosse tão coeso? Porque você fala muito da coesão na sua fala também. Então, o que seria se não fosse tão coeso? Porque eu acho que a maioria de nós trabalha, às vezes, com um cenário não muito coeso. Então, como é que seria para você? Então, a gente passa para responder? Não sei, alguém precisa orientar. A gente já fala da MF, é melhor? Sim. Então, falando da MF Castro Alves, aí eu já vou começar. Juliana, Camila, vocês já viram a empolgação do público com a fala de vocês. O que vocês trazem da MF Castro Alves. Eu chamo a atenção. Isso que a Flávia falou é muito importante, de que na educação municipal, sempre se há uma fala muito recorrente de que, a partir do sexto ano, as classes são ingovernáveis. Então, vocês trazem uma escola de educação de ensino fundamental 1 e 2 e que tem toda essa prática de transformação, e falam que o foco é no aluno. Me chamou muita atenção o primeiro slide de vocês, que vocês trazem uma série de gestões. Então, eu queria ouvir um pouco mais. Eu quero repetir porque é uma lista. Gestão de participação, de comunicação, de pessoas, financeira, de tempo, de eficiência dos processos, pedagógica, cotidiano, espaços, equipamento e material. E sempre com a palavra gestão. Então, eu queria ouvir um pouco mais o que isso significa. O que é a gestão de tantos processos ao mesmo tempo? O que isso significou? Vocês também valorizaram muito essa questão do dar voz. E eu sempre digo nas formações, dar voz não é dar a palavra. Dar a palavra é muito fácil. Dar voz é mudar as relações de poder dentro de uma instituição. Então, quando a gente dá a voz aos professores, quando a gente dá a voz aos alunos, quando a gente dá a voz às famílias, significa que aquela voz vai passar a ter uma importância dentro daquela instituição. Vão mudar as relações de poder. Então, esse dar voz, a valorização, a mudança. E aí vocês também falam de importância da inclusão social e do protagonismo. E uma coisa que me chamou muita atenção, de toda a beleza que vocês trouxeram, que é algo muito difícil. Porque quando a Flávia traz, por exemplo, o conflito entre adultos, quando ela traz aquela formação de ADs, lá de 2012, que eu participei, isso era muito evidente e era o não dito. Foi algo que foi aparecendo na formação, não é, Flávia? Esse conflito entre os adultos. Era meio tabu, assim. E isso foi aparecendo, porque a gente foi pedindo para se mapear os conflitos, e isso foi explodindo nas formações. Esse problema entre os adultos. E aí você vem e fala assim, Juliana, tem ali no seu slide, todos falam a mesma língua, tem uma questão de harmonia, tem as formações, e aí tem a foto dos professores na pinacoteca. Como isso é possível? Como isso foi possível? Acho que isso é importante para a gente ouvir também. E lembrar que nem sempre a gente vai falar a mesma língua, mas como é que a gente consegue a gestão de todos esses espaços que você trouxe para a gente? Então, seria mais essa a minha pergunta, de como é que isso é possível quando nem todos falam a mesma língua. Então, eu não estou nem dizendo de confronto direto. Paula, não estou falando de um confronto direto, mas de uma diferença de olhares para a mesma questão. Então, eu falo muito nas formações de um conceito que me é muito caro, de um pensador chamado Rancière, que é o conceito de desentendimento. E o desentendimento não se dá com ações de confronto, mas se dá quando a gente entende uma mesma ação por uma mesma coisa. Então, entendemos por mediação de conflitos esse aspecto mais geral de uma formação ético-política voltada para uma educação de direitos humanos. Mas, de repente, o que eu entendo por direitos humanos, o que você entende por direitos humanos, são coisas diferentes. Essa importância da fala da Flávia, do horizonte, de você ter a declaração dos direitos humanos, mesmo que seja um horizonte móvel. Então, eu queria ouvir vocês um pouco mais sobre isso e dar o meu parabéns mais uma vez a vocês. Essas práticas, elas nos alimentam, alimentam os nossos horizontes. E, quando a gente fala em mediação de conflitos, a gente vê a necessidade de ouvir práticas. Isso é muito importante em quem participa das formações. De que o que acontece, o que vem acontecendo nas unidades escolares. E vocês possibilitaram isso para a gente, da gente entender. E vejam que são dois processos bem diferentes, mas igualmente importantes, de práticas possíveis. Eu adoro esse termo também, práticas possíveis, do que vem acontecendo. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e mais uma vez parabenizar vocês e quero ouvi-las mais sobre como tem sido esse processo. Muito obrigada. Bom, eu vou fazer... Também tenho várias perguntas. Não que eu não tenha para vocês, né, Débora? Acho que elas ficaram implícitas, né? Sei lá. Mas eu acho que a fala e as imagens compartilhadas por vocês da MF Castro Alves mostram para a gente, e acho que é por isso também que a gente fica tão emocionado, né? Uma história de transformação. Então, eu queria trazer aqui uma frase de um texto já conhecido do professor Zé Sérgio da Fonseca. Na verdade, não é dele, né? No texto dele, ele cita o padre Antônio Vieira. O texto do Zé é o Podem a Ética e a Cidadania serem ensinadas. É um texto de 2002. Então, ele pega um pedacinho de um dos sermões do padre Antônio Vieira e ele coloca no texto dele. O padre Antônio Vieira fala assim. Reparai, entre o semeador e o que semeia há muita diferença. O semeador e o pregador é o nome. O que semeia e o que prega é a ação. E as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. Hoje, pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente, pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem balas. Atroam, mas não ferem. O pregar que é falar faz-se com a boca. O pregar que é semear faz-se com a mão. Para falar ao vento bastam palavras. Para falar ao coração são necessárias obras. Então, como vocês fizeram uma história de transformação, obras, não só falaram sobre elas, eu queria fazer um breve comentário e também lançar algumas perguntas que a gente já está ficando ansioso para vocês poderem comentar. Então, dizer e falar sobre protagonismo é diferente de construir passo a passo esse protagonismo das meninas, dos meninos, da equipe, e essa escuta. Ou seja, para chegar a um projeto político, pedagógico, onde há realmente a escuta e a valorização de todas e de todos e em que todos falam a mesma língua, que é o seu último slide, acho que a Dani também já pontuou, porque não é todo mundo que fala a mesma língua. Como que a gente constrói isso? É preciso que isso seja construído em ações. Então, o meu comentário vai na direção da explicitação. Então, eu pergunto, em que espaços da escola que essas ações foram construídas? Eu tinha feito essa pergunta já no Instituto, quando a gente viu, esteve juntas lá pela primeira vez. quantos espaços de aula, quantas meias-aulas, quantas aulas inteiras os professores, por exemplo, disponibilizaram, foram necessárias para que os alunos, as alunas, os professores, os professores tivessem que viver para que a importância, por exemplo, da participação nas assembleias, a discussão dos conflitos fosse realizada, tomadas de decisão, a escuta das alunas e dos alunos, os combinados, em que momentos que eles aconteciam, em que espaços da escola esse passo a passo foi sendo construído, arquitetado e levantado, Ju, quem foi que cedeu os seus espaços, quem ficou até mais tarde, quem anotou as ideias, quem organizou as pautas, quem fez os registros, quem disponibilizou isso para os colegas, então, uma série de ações, o que significa na ação isso, de promover a mudança com a participação dos alunos. Então, eu falei um pouco da abertura da criação e da abertura de espaços, mas também a gente precisa pensar no tempo, quanto tempo foi dedicado a passagem da ideia para a sua concretização, para que os mais velhos lá da escola efetivamente deixassem de arrancar os trabalhos dos menores do mural, expostos no mural, ou para a criação de um sentimento de cuidado para com a escola, para a construção de um respeito que não existia, talvez. Talvez ele tivesse ali uma vontade de respeitar, mas ainda, por várias razões, isso não pudesse, não estivesse acontecendo ainda. O que foi preciso deixar de fazer e o que foi preciso eleger como prioridade para essa concretização, em termos de espaços, de tempos, de aberturas? Como é que aconteceu o acolhimento da ideia dos projetos todos que vocês desenvolveram pela gestão? E uma coisa superimportante, que eu acho que é muito provável que todo mundo esteja querendo saber isso, e a disseminação dessa ideia para toda a equipe. Eu me lembro que, nos primeiros anos do respeitar é preciso, havia escolas em que era muito difícil a disseminação das ideias, das propostas para toda a equipe. Porque é isso, as equipes são heterogêneas, nem todo mundo se mostra aberto às propostas num primeiro momento, no início. Então, era preciso interesse, era preciso abertura, era preciso tempo para realizar, por exemplo, o mapa dos sonhos ou o mapeamento, e nem sempre isso era fácil. Então, eu me pergunto, porque eu acho que isso é uma coisa bacana de a gente saber, o que é que fez com que a equipe tivesse o impulso, o primeiro movimento de iniciar uma transformação? E, a partir daí, qual foi a primeira ação? E, a partir daí, como é que essa primeira ação impulsionou a segunda? Como é que isso virou uma engrenagem colocada em movimento? Quais foram as dificuldades? Onde é que teve um momento, por exemplo, que quase emperrou, que quase parou? E aí, como é que foi retomado? Então, eu acho que há coisas que podem ser motivadores muito poderosos de um início. Às vezes, eu acho que é uma pessoa como você, Ju, que eu acho que é muito importante nesse projeto, porque você tem uma visão, um espírito, pode ser isso, a visão de um ou de mais componentes de uma equipe, como no caso da Juliana na MF Castro Alves. Mas pode ser também o material do respeitar é preciso. Acho que, quando a gente pensou nele, fomos construindo, ele tinha essa ideia de ser algo que provocasse um início. Então, o material também tem essa característica de dar esse start, esse começo. E, para concluir, eu queria só dizer uma coisa, que essa ideia de coerência, de homologia que vocês foram construindo, embora o desentendimento e o dissenso, a gente sabe que eles precisam estar presentes, eles estão presentes, mas, pensando na coerência, na homologia, entre isso que você falou, Juliana, de estar sempre disponível para as meninas, para os meninos, orientando, recebendo, eles sabem que eles podem contar com você. Então, por uma diretora que acolhe, conversa, encaminha os conflitos, e a homologia com alguma coisa mais ampla, que é a própria escola, o próprio projeto pedagógico em que essa orientação, esse procedimento de acolhimento, de escuta, de hospitalidade, como a Flávia falou, com as alunas e com os alunos, faça sentido. Então, não é uma pessoa só que tem isso, mas uma homologia de concepções para que o acolhimento não seja só uma coisa pontual, isolada, como eu já falei quando estava comentando o trabalho da Débora, mas que ecoe no projeto da escola, talvez de uma rede. inclusive porque se a escola é esteticamente acolhedora, como você mostrou em tão belas imagens, significativa, uma escola que tem sentido para as crianças, aí essa escola é realmente um lugar onde se quer estar e não um lugar de onde se quer fugir. Então, acho que as perguntas são essas. Estou curiosa para saber como é que foi isso. É isso, gente. Bom, eu fiz umas anotações, alguns esquemas, vamos ver se eu consigo responder todas as perguntas. A pergunta aqui da Patrícia, que ela fala como é que funciona a Comissão de Mediação de Conflitos junto com as crianças. O nosso projeto especial de ação deste ano é com relação a escutas. Então, a gente só consegue saber como é que a gente faz isso com as crianças se a gente vai estudar, se a gente vai se preparar, se a gente vai se alimentar de conhecimento para depois conseguir fazer isso. Então, o que a gente elencou? Primeiro, as trocas têm que ser humanizadas, elas não podem ser pautadas por tempo, porque eu estou lidando com bebês. Então, a gente tem ressaltado muito lá na unidade que essa relação um a um, quando a criança está extremamente fragilizada, numa posição extremamente vulnerável, deve ser algo feito com extremo respeito e com conversa, com diálogo, para fortalecer esse vínculo afetivo entre professora, professor e criança, e bebê. Segundo, a gente aposta no acolhimento contínuo, porque, eu não sei, a gente tem tido muitas desistências de matrículas e matrículas suplementares por conta das distâncias. Então, a gente procura atender muito bem, acolher muito bem esse pai novo, essa família nova, com propostas bem definidas e bem claras, e também essa criança, esse bebê que vai chegando no meio do ano. Um acolhimento muito próximo dos chorinhos, os colinhos, todo mundo na unidade oferece colinho, gente. E, quando tem muitos bebês exigindo colinho, até a equipe da limpeza vem, a equipe da alimentação vem, todo mundo lá tem o colinho que deseja. Quando a criança precisa, por exemplo, quando ela está envolvida em algum conflito, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que não adianta ficar falando para de brigar, não é assim que se faz, não, você tem que respeitar o amigo. Bom, eu estou falando com crianças de 0 a 3. Então, qual é a grande compreensão que ele tem sobre respeito? Então, a gente aprendeu que quando eles começam num conflito, a gente tem que sentar perto e estar junto. Isso faz com que a criança compreenda, com que o bebê compreenda de que ele não está sozinho, ele tem apoio ali para resolver qualquer situação que ele se envolva. Validar as emoções e traduzir isso. A criança tem que aprender, os bebês e as crianças tem que aprender a utilizar a linguagem oral para resolver os seus conflitos. Não adianta a gente falar para eles assim, não pode bater no amigo se você não oferece uma solução para ele. O que mais você pode fazer? Bom, se eu não bater, como é que ele vai pegar meu brinquedo? Se eu não morder, como é que ele vai me dar aquilo que eu quero? Então, a gente senta perto da criança e verbaliza isso. Por exemplo, teve uma vez uma criança que não estava querendo entrar. Segunda-feira, minigrupo 2, não estava querendo entrar na unidade. Aí eu vi lá, a mãe empurrando com as pernas e a professora tentando convencer a entrar. Aí eu fui lá para aplicar aquilo que eu tinha estudado. Então, cheguei, abaixei e falei, Agatha, fim de semana é gostoso ficar com a família, você não quer entrar na escola hoje? É, Débora, não quero não. Eu falei, eu entendo isso. Eu também não queria vir trabalhar, estar aqui na escola, eu queria também ficar dormindo um pouco mais hoje. Mas vamos fazer assim, vamos fazer um acordo? você entra, a gente brinca junto, você me consola, eu te consolo, e a gente resolve o problema. Se você não ficar bem, eu ligo para a mamãe, tudo bem? Tudo bem. Tchau, mãe. E entrou. Simples assim, gente. Simples assim. Eu dei voz para ela, traduzi o que ela estava sentindo e me coloquei junto dela. Vamos ficar junto para a gente resolver junto. Então, é nesse sentido, quando a gente olha para a criança como um ser potente, um ser com autonomia, um ser com dignidade, a gente consegue resolver esses conflitos de uma maneira mais efetiva. Com relação a sua pergunta, a Dani, de como é que eu traduzo os indicadores de qualidade para uma questão de educação e direitos humanos, por exemplo, quando a gente não fala mal da mãe na frente da criança, quantas vezes, eu mesmo, não vou nem colocar nenhum professor na linha de, na frente, vou colocar eu mesma, chega na sala e fala assim, meu Deus, professora, hoje a mãe dessa fulana me deu trabalho. Não pode. A gente aprende que não pode. A gente tem que falar essas coisas num outro momento, mas não na frente da criança, porque eu não estou respeitando a minha criança. outra coisa, nos indicadores fala que a gente tem que acolher os chorinhos, tanto dos meninos como das meninas, mas quem aqui nunca, quando a criança chorou, caiu, se machucou, fala assim, ai, levanta, não foi nada, vai brincar, vai. Gente, eu não estou acolhendo, se eu faço isso, eu não estou acolhendo o sentimento deles. E se um adulto cai, como é que a gente faz? A mesma coisa? Não, não, levanta aqui, já passou, já passou, não foi nada. então a gente tem que agir com a criança do mesmo jeito que a gente age com o adulto. A gente tem que se colocar no lugar dele, ele caiu, ele se machucou, ele quer chorar. Deixa ele chorar. Acolhe, dá colinho, pergunta quando já passou. Faz parte desse processo de humanização. fazer com que a criança saiba quando você deu bronca nela, mas não ficar martirizando essa bronca. E uma outra coisa que a gente aprendeu esse ano é que na mesma proporção que a gente tem que estar bronca, a gente tem que dar o elogio. Porque senão a gente fica, está vendo? Não tem que fazer isso, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, falam um monte de vezes que não pode, mas quando é para elogiar falam assim, ai, parabéns, certinho. Acabou. Então a gente tem que trabalhar nessas questões. Trabalhar que a criança é potente, trabalhar com vez e voz das famílias, falar que elas são importantes e tudo aquilo que elas pedem, procurar atender dentro do possível. Tá bom? Meu tempo acabou? Aí, depois na próxima rodada, talvez eu fale sobre o que eu faria se não houvesse coesão. Pode? Pode. Então vamos lá. O que eu faria se não houvesse coesão? Primeiro, a gente tem que ter uma posição respeitosa. Se eu, eu tenho que me colocar como protagonista dessa ação. Então eu tenho que ter uma atitude respeitosa para com a minha diretora, com a assistente de diretor e para com todos os professores. Eu tenho que ter objetivos claros. Sabe Vigotes, que quando ele fala da zona de desenvolvimento proximal com as crianças, assim, é, pois é, que os adultos também funcionam. Aí a gente vê assim, onde eu estou? O que eu preciso fazer e aonde eu quero chegar? Aí as aprendizagens se consolidam, as relações são valorizadas. É a validação do processo de participação e do envolvimento, mesmo quando eu não concordo com a situação. O ano passado, por exemplo, foi fechado com todos na unidade que a gente teria a festa junina. Mas a gente sabe que o currículo não pode ser pautado em datas comemorativas. Mas eu acatei. Eu acatei a decisão coletiva. E aí investi na formação. Esse ano, nós já vamos ter outro processo de festa junina. Então, a gente tem que saber quanto que o processo democrático se valida. A gente acata no momento, investe na formação para tentar conseguir fazer com que as coisas aconteçam de uma outra forma. e também os elogios. A gente tem tanto caderno de ocorrência, mas a gente tem também que ter caderno de elogio. Porque muita gente faz muita coisa boa na unidade e a gente tem que valorizar. São várias perguntas. Eu vou tentar resumir. Quando se fala em questão de gestão, todas aquelas que eu coloquei na apresentação vai ao encontro da ideia de que eu não faço nada, absolutamente nada, e isso se torna totalmente cansativo sozinha. Então, uma compra de papelaria. Eu não vou simplesmente ir à papelaria fazer uma compra. Eu preciso escutar todos da escola. Se o secretário precisa de alguma coisa, se a TEP precisa de alguma coisa, se o aluno precisa de alguma coisa, o professor, todos, eu preciso escutar a todos. isso dá um belo trabalho. Um belo trabalho. E isso só é possível por conta de uma equipe que eu tenho que é incrível. As minhas assistentes são incríveis e são maravilhosas. Para eu conseguir ter tempo de, por exemplo, todo mês a gente separa uma lembrancinha para cada professor e no dia do aniversário a gente faz a maior festa para cada um. Festa em cinco minutinhos. Agradece, parabeniza. Essas pequenas coisas só não seriam possíveis se não tivesse uma equipe que pudesse me auxiliar nas questões burocráticas enquanto diretor, porque são muitas questões que o diretor precisa dar conta. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa. Quando se faz no processo de como isso aconteceu, essa questão de dar voz ao aluno, nós começamos trabalhando com os professores em GEIF. Eu faço parte da GEIF da escola, junto com a coordenação. Nas HAs e nas HIs, individualmente com os professores, cativando mesmo os professores. Com a participação de representantes, então, essa foi a ordem. Depois, trabalhando com os coordenadores de turma, depois indo para as assembleias, depois formando o Grêmio, atuando e fazendo com que a comunidade atue de forma bastante incisiva no conselho de escola, participando no conselho de classe, não deixando com que os professores, coordenação, até a própria equipe de gestora transforme aqueles passos de conselho de classe no momento de lamura, de lamentação, de crítica ao aluno. Então, esse foi o processo. Falando bem rapidamente, indo ao encontro do que eu estou falando, queria muito que os meus alunos falassem também como que foi esse processo de dar voz a eles, porque eles são os protagonistas, eu queria muito que eles falassem. bom dia a todos. O processo que a gente foi cada vez ganhando voz na nossa escola se deve muito à questão também dos representantes de turma. Uma coisa que eu já fui representante de turma por várias vezes e as reuniões eram sempre mensais e a gente conversava sobre o que está acontecendo principalmente dentro da sala de aula e na escola. Se algum professor não funciona, se algum professor não está conseguindo manejar bem a aula ou se a direção está indo conforme, está indo priorizando o aluno, porque nós sempre, pequenos detalhes, por exemplo, como os livros didáticos. Nós sempre, nós sempre comentamos sobre os livros. ah, não, porque alguma sala pede livre emprestado e não devolve. É simplesmente esses pequenos detalhes que a gente vai ganhando cada vez mais o conforto e a confiança de falar com a direção sobre essas questões. Por exemplo, eu já tive problemas com, por exemplo, os ventiladores da sala. Os alunos sempre procuram a direção, principalmente nessas reuniões, para comentar sobre todas essas coisas. se teve algum problema com funcionários, com alunos, com professores. E, muitas das vezes, a gente até parabeniza os professores que estão coordenando bem as nossas aulas. Nós vemos que ele teve um processo de evolução junto conosco, ele passando o ensinamento e nós, educando, nós aprendemos. E, de uma forma, isso acaba nos aproximando cada vez mais dos professores. porque, hoje em dia, nós não vemos mais os nossos professores simplesmente como professores, a direção como simplesmente a direção. Nós vemos eles como amigos, como uma família, como uma escola deve ser. Por isso, a gente tem uma ligação e confiança neles. Por exemplo, eu já procurei muitas vezes a direção para comentar sobre assuntos pessoais ou sobre assuntos que ocorreram dentro da escola. E, esse conforto que eles nos trazem de saber o nome de cada um, de notar as diferenças, de sempre preservar o protagonismo do aluno. Que a visão da escola, hoje, é que o aluno é o centro de tudo. Que tudo que nós precisamos fazer é para o aluno. Isso nos deixa cada vez mais confiantes e querendo e tendo vontade de permanecer na escola. Antes, eu tinha muita vontade de ficar em casa e simplesmente abandonar os estudos. porém, principalmente depois de uma coisa que ocorreu em 2017, que foi uma parabenização ao mérito aos alunos que estavam em melhores, digamos, escalões, com muitas aspas. Com muitas aspas. De parar de olhar para aqueles alunos ditos cujos problemáticos. Porque coisas que eu vi muito na escola era que aqueles que chamavam mais atenção eram esses alunos. Que, na realidade, não é. Porque, uma vez, um professor na sala de aula falou que o silêncio faz muito mais barulho do que o próprio som. foi muito importante para a gente ganhar cada vez mais confiança e nos sentirmos acolhidos por eles. hoje eu posso falar com certeza e com gratificação que eu tenho orgulho mesmo de estar na MF Castroves. Eu tenho orgulho da escola. Durante todos os meus anos eu estou lá desde o primeiro ano ver o processo de como a escola evoluiu e de como ela se tornou mais aconchegante. Como se fosse uma nossa segunda casa. Isso é extremamente importante. E, como eu sempre digo, a nossa escola é o primeiro processo de sociedade que nós temos. Então, lá nós sofremos por questões amorosas, enfim, coisas de adolescente, como acho que todos já passaram. E, mesmo assim, a gente ainda consegue colocar, junto com isso, a educação e o ensino. E eu queria parabenizar a todos da direção e muito obrigado por ter feito a nossa escola um lugar muito melhor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu sou o Samuel. Hoje estou na MF Castro Alves desde o primeiro ano e a escola mudou muito. Mudou muito mesmo. Eu sou um dos alunos mais velhos daquela escola. Praticamente. porque eu repeti um ano e, graças a esse repetimento que eu tive, eu fiquei muito feliz dentro daquela escola porque a direção, os professores, todos os meus amigos me ajudaram. Quando todo mundo disse que eu não ia conseguir, falou que eu ia ser um merda na vida, a diretor e os professores me ajudaram muito, muito mesmo. E, graças a Deus, eu estou aqui hoje com muitas pessoas. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu agradeço muito à diretora por me ter chamado para essa reunião. Estou sem palavras. Muito obrigado mesmo, gente. Muito obrigado. É ótimo, porque eu recebi duas perguntas sobre o mérito. Eu sabia que naquela lista das coisas sobre a escola justa sempre há um certo frêmito, um certo estranhamento de colocar tanto a demanda, eles têm a demanda, por uma punição quando acontece alguma coisa justa e pelo reconhecimento do mérito. Aí eu fiquei pensando, não preciso nem responder essa pergunta, porque eu acho que hoje, a sessão inteira que aconteceu hoje, todos os que falaram aqui, reconheceram o mérito de vocês por acreditarem na educação pública, por lutarem pela escola pública, por estarem aqui, na verdade, tentando fazer as coisas. Então, o que houve esse tempo todo foi o reconhecimento do mérito de vocês. Obviamente, a fala de vocês me deixa supercontente, porque eu digo, bom, vocês estão caminhando naquilo que eu estou chamando de escola justa. Mesmo sabendo de todas as dificuldades de uma escola justa, em uma sociedade injusta. Mas o que a gente está tentando propor aqui, não é que a escola vai conseguir mudar a sociedade injusta, ela sozinha, ou criar um mundo ideal, não. Mas que a escola tem autonomia, tem condições, exatamente porque passa por pessoas como vocês, tudo passa por pessoas como vocês, na verdade, por vocês. Ou seja, a gente não permite que a desigualdade se reproduza mecanicamente, a gente não permite que a injustiça se reproduza mecanicamente. Isso passa por nós, a gente consegue agir de uma outra maneira. Então, eu creio que um pouco as questões que, às vezes, aqui no Brasil, se ouve falar contra a meritocracia, é exatamente porque é um sistema que, digamos, diz que, numa situação de igualdade de luta, os melhores se destacarão, não é verdade? E aqui no Brasil não há igualdade de condição de luta. A desigualdade das condições de luta é imensa. Portanto, é um jogo viciado, é um jogo falido, de início. Mas, de alguma maneira, o que vocês estão fazendo no trabalho de vocês é criar condições nas escolas para, de alguma maneira, em todo caso, que essas desigualdades das condições de luta não sejam determinantes dos destinos sociais. Mas a gente está lidando com o futuro do país. A gente sempre... É isso, não é? Mas, enfim. Então, vocês estão... Tudo passa por nós. Não que a gente... Eu sempre digo que a escola é um dos direitos humanos, o direito à educação é um dos direitos humanos. E sempre se pergunta o que a educação pode fazer pelos demais direitos humanos, porque ela é a base para o direito ao trabalho, para o direito à expressão, à reunião, aos direitos políticos, dependem do direito à educação. Mas eu gosto de inverter essa pergunta. Eu quero saber o que os direitos sociais, econômicos, culturais, têm a contribuir para o direito à educação. Dá certo, porque é óbvio, quando você vê os países com o melhor sistema educacional do mundo, não é por acaso que a Finlândia, a Suécia, o Canadá... Eu digo que não é porque eles são melhores que nós, é porque eles são países mais igualitários do que nós. Então, os países que conseguem ir muito bem na educação é porque eles têm a questão das condições de vida e a redução da desigualdade social, de forma que as escolas possam fazer o quê? Educar. Não dar conta de uma multiplicidade de outros problemas, e questões. Então, acho que não há que temer o mérito. Vocês foram brilhantes. Eu acho que a questão do elogio... Eu reconheci o mérito de vocês na introdução da minha fala. O Rogério Sotili, todo mundo falou isso. Quando vocês... A gente está reconhecendo o mérito de vocês nas escolas, esses trabalhos lindos que vocês estão fazendo. E aí, claro, passa pelo reconhecimento do mérito deles, do esforço que vocês estão fazendo, da participação, isso leva tempo. Dá trabalho, não dá mais trabalhoso do que democracia. A gente dá muito trabalho e exige muito de nós. Então, eu acho que a gente está lidando, sim, com um país extremamente desigual e injusto, mas a gente está vendo que a escola pode ser um lugar em que, pelo menos, a gente não reproduza mecanicamente a desigualdade social e a injustiça, porque é que estamos nós, fazendo diferente. Muito obrigada. É que a Maria Vitória é fundadora, está de tudo isso. Então, eu acho que ela podia falar, se vocês concordarem. Não, mas você pode falar o que você quiser, você já ultrapassou esse nível das perguntas. Que bom estar aqui com vocês. Que bom ter ouvido os relatos das companheiras, diretoras e professoras sobre essa temática da mediação de conflitos nas escolas, que tem tudo a ver com o projeto Respeitar é Preciso, do Instituto Vladimir Herzog, do qual eu participei como consultora desde o início. E considero um dos projetos mais importantes de que eu já participei ao longo da minha vida. Eu faço 77 anos este ano, ou seja, estou perto dos 80, o que já é bastante. E eu posso dizer que nunca vivi no país tempos tão difíceis, eu diria mesmo, tempos tão cruéis para o país todo, mas, fundamentalmente, para aqueles mais vulneráveis, as minorias, os trabalhadores, os pobres, as mulheres, as crianças, os deficientes físicos e os negros em um país que teve essa herança maldita de quase 400 séculos, 400 anos de escravidão legal, porque continua sobre outras formas. Então, num momento desses, em que a situação política é difícil, a situação econômica e financeira da classe média, dos trabalhadores, é cruel. O desemprego com quase 14 milhões de desempregados, ou então dos que já desistiram de procurar emprego. Então, é uma situação que nos deixa tão aflitos, no meu caso, aflita no sentido de pensar no futuro, nas novas e novíssimas gerações. que futuro teremos num mundo no qual a democracia está em fraca credibilidade, em vários países, inclusive daqueles com nível sócio-econômico mais elevado. Então, o que pensar da educação num momento desses? É pensar que a educação é que pode dar uma resposta justamente para essas novas e novíssimas gerações. No sentido de uma educação que emancipa, que liberta, que dá condições de um pensamento crítico, de um aprendizado para julgar. A minha querida amiga e colega de trabalho na faculdade, Flávia, falou do justo e do injusto, justamente é a educação que dá meios para avaliar o justo frente ao injusto, o certo frente ao errado e é o que, e é essa educação, a educação e direitos humanos que, orientada por princípios fundamentais como a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a justiça, a tolerância, a cooperação, a paz. Gostei muito de ouvir os alunos e do relato desse aluno, Samuel. Ele nos contou uma história de solidariedade, de solidariedade que veio da coletividade da escola. E é essa solidariedade que é muito importante nestes momentos historicamente muito difíceis que nós estamos vivendo. Nas universidades federais, os professores estão com medo dos cortes, estão com medo das demissões, estão com medo da censura. A educação é uma arma poderosa contra o medo, principalmente nas escolas públicas, principalmente nas escolas que têm essa abertura para aqueles que buscam na escola não apenas o conhecimento, mas uma formação, uma formação para a cidadania que nós queremos que seja uma cidadania democrática. E, finalmente, eu gostaria de terminar dizendo algo que eu digo em todas essas reuniões de educação e direitos humanos. Essa tarefa de educação e direitos humanos e agora com esse capítulo é um ponto formidável e extremamente corajoso e que deve ser constante da mediação dos conflitos, é algo que pode parecer muito difícil. A Flávia falou em horizontes, eu falo algo que eu recebo muito como uma, como um obstáculo. Ah, professora, tudo isso que a senhora fala é muito bonito, mas isso não será uma utopia? Nós nunca vamos chegar lá. E eu lembro sempre, exatamente no sentido do horizonte de que fala a Flávia. o nosso horizonte é aquele, uma escola justa, uma educação emancipatória, um respeito aos direitos humanos de todos e não apenas de uma minoria privilegiada. E a utopia é aquilo que nos faz caminhar. caminhamos para esse horizonte, caminhamos para uma utopia. E eu lembro sempre do meu saudoso marido, que era astrônomo e muito militante politicamente, e que numa homenagem que lhe foi prestada na USP, onde ele era professor também, ele encerrou com a fala do teólogo da teologia da libertação, Leonardo Boff, que disse, falar em direitos humanos, falar em democracia, falar em educação emancipadora, pode ser visto como uma utopia, mas é uma utopia que nos faz andar. e lembrava a imagem das estrelas. Elas são inatingíveis, mas são elas que orientam os navegantes. São elas que apontam o caminho. Então, eu costumo dizer, somos todos navegantes, somos todos navegantes em direção a este horizonte, em direção a essa utopia. Eu acredito, eu acredito em vocês, eu estou com vocês e estarei sempre, sempre disponível para esse trabalho da educação em direitos humanos. Muito obrigada por essa oportunidade. Aplausos Bom, gente, para a gente encerrar aqui, que eu sei que vocês estão com fome, eu também estou, todo mundo aqui está com fome, com sede, com vontade de ir no banheiro. Eu queria agradecer muito mais uma vez a presença de vocês e a paciência, pelo nosso atraso, que tivemos contratempo do tempo aí, em São Paulo não é fácil. Agradecer a todos vocês aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero dar um abraço especial para a Juliana, porque foi maravilhoso o que você fez hoje. E agradecer muito a presença desses meninos aqui, que é o público com o qual eu me sinto mais à vontade de conversar. Me desculpa, me emociono um pouquinho, porque eu também fui do Grêmio, enfim. O pessoal que está aí na plateia está sabendo que é muito importante esse trabalho que a gente está fazendo, dando voz e vez. Muito bem lembrado, só a voz nem sempre é suficiente. A gente precisa da voz e... Ai, que lindo! Obrigada, Samuel! A gente precisa da voz e vez para eles, né? Não, deixa, depois eu pego, amor. Obrigada. É para isso que todos nós estamos aqui hoje, né? Pela Vossa Excelência e os alunos, né? Então, muito obrigada, professora Juliana, por ter proporcionado isso para nós, né? Meninos, muito obrigada por vocês abrirem o coração de vocês. Vocês são maravilhosos. Maria Vitória, que prazer ouvir você falar. Muito obrigada. Agora, Flávia, eu vou te contradizer um pouquinho. Eu digo que esses dois aqui, né? E todos os seus pares, eles não são o futuro do nosso país. Eles são o presente, né? O futuro está ali no SEI, ó. Onde a gente começa a trabalhar lá no SEI. Ali está o futuro. Esses aqui são o presente. E eu queria aproveitar para convidá-los, né? A todos vocês e, principalmente, esses dois aqui, né? Tem aquele ditado que diz que um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. E um sonho sonhado junto se torna realidade. Então, eu convido vocês a sonhar comigo. E tornar realidade a participação desses meninos. Que o Samuel, vários Samuels, não desistam da escola, né? A gente precisa disso. Precisa de coração e de alma na educação. Obrigada. Aplausos. 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 Machado.